No Vale do Rio Doce, um homem de 58 anos, foi preso, suspeito de abusar sexualmente de três crianças, com idades entre 8 e 10 anos. O investigado foi detido na cidade de Persanha, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Deixa eu chamar o Miguel para falar desse crime asqueroso. Ei, Miguel, fala. Asqueroso mesmo. Pois bem, de acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram na semana passada, após ela receber informações sobre o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos na cidade de São Pedro do Suaçuí. Pois bem, de acordo com as apurações, o mesmo homem teria abusado de outras duas pessoas que à época tinham 8 e 10 anos. Pois bem, a polícia então representou pelo mandado de prisão e o homem, que é tio avô das vítimas, foi preso na cidade de Persanha. Uma das vítimas contou em depoimento que o homem agia naturalmente perto das outras pessoas, que a tratava bem, mas os abusos sempre aconteciam. Portanto, ele foi preso, encaminhado ao sistema prisional e agora estará à disposição da Justiça. A polícia informou que as investigações continuam, Nico. É, não tenho o que falar, Miguel. Isso aí é muito pra mim.